A polícia recebeu denúncias sobre o comércio de drogas em Francisco Beltrão. A partir disso, realizaram um patrulhamento ostensivo no local indicado, até que observou usuários entrando e saindo rapidamente de um determinado local. Foram abordados um casal de usuários e dois traficantes. A gente estava monitorando algumas denúncias de 181, de tráfico de entorpecentes na cidade norte, quando a gente percebeu uma certa movimentação numa residência ali na Rua Fortaleza. Nós vimos que dois indivíduos saíram de dentro da residência, cada um embarcou num carro. Realizamos a abordagem e conseguimos apreender uma certa quantidade de drogas. Assim que nós finalizamos a abordagem, nós deslocamos até a residência do masculino. A esposa dele viu que era equipe policial, eles tinham diversas câmeras de monitoramento ali na residência, um rádio comunicador que ficava copiando a frequência da polícia. Assim que ela viu a vetura, ela deu descarga no vaso sanitário, tentando dispensar alguma quantidade da droga ali. Mas como era muita quantidade, acabou que a droga ficou entalada ali no vaso e entupiu. A gente conseguiu recuperar uma parte dessa droga e conseguimos apreender o restante do material que estava dentro da residência. Dentre os objetos apreendidos estão droga, armas, celulares e dinheiro. Além disso, dois homens e duas mulheres foram presas.